Vou fazer o cabelo usando maisena, 150ml de água, uma colher de maisena, vai ser uma colher de chá, uma colher de sopa, desse óleo de ceramidas para cabelo, uma colher, eu escolhi essa escala que é 12, certo? E leite de pôr, certo? Aí eu vou fazer e depois vou mostrar para vocês como vai ficar no cabelo, um beijo. Pronto, gente, ó, o que é mais? Ó, mexer aqui o beijo de pôr, vou colocar assim. O óleo, pode ser mais ou menos uma colher. O creme escala, ó. Nossa, o creme tem cheiros. O cremes. Vamos misturar. Vai ficar tipo uma paquinha. Pra passar, pode ser mais ou menos um cabelo. Sério. Vou passar o caminho de alopando. Beleza?